E aí galera, tudo beleza? Mais um Resenhando aqui porque a Xiaomi lançou mais um novo dispositivo para o mercado. Trata-se do sucessor desse dispositivo aqui, o Redmi Note 3. Então a empresa anunciou o Redmi Note 4, que de acordo com suas especificações não muda muito desse modelo aqui não. Eu publiquei uma notícia lá no site, dei muitos comentários porque o aparelho é mega barato, foi lançado com um preço muito baixo. Já já vou dar detalhes sobre os preços e disponibilidade do aparelho, mas de acordo com suas especificações, a diferença maior entre o Note 3 e o Note 4 estão na questão do processador e algumas melhorias no design do aparelho que levou. Por exemplo, o processador agora é um DecaCore X20 da MediaTek. X20 é Helio X20 da MediaTek, como eu deixei aqui destacado. Mas a diferença mais visível para a gente está no design do aparelho, como vocês podem ver aí. Agora tem essas linhas aí de antenas visíveis, na parte inferior e na parte superior do aparelho, que dá um ar de aparelho top de linha. Na parte frontal também tem uma diferença entre a tela e a construção do aparelho, vocês verão que não tem emenda, o que torna o aparelho aí completamente protegido a espinhos de água. E assim como o Redmi Note 3, o Redmi Note 4 também traz duas variantes. Uma versão mais básica com 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento interno. Não há nenhuma palavra sobre a expansão dessa memória, até porque essa versão aqui mais básica também não possui expansão para a memória. Eu acho que é isso que tornou o aparelho mega barato. Então, a versão mais parruda aí do aparelho leva 3 GB de memória RAM com 64 GB de armazenamento interno. Outra mudança no design está no alto-falante, que na versão do Redmi Note 3, o alto-falante é na parte traseira. Já no Redmi Note 4, o alto-falante foi mudado aí, foi transferido para a parte inferior do aparelho aqui, nessa área aqui, onde tem a entrada micro USB. Em termos de câmera, aparentemente, não mudou nada. Continua aí 3 MP para a câmera principal e 5 MP para a câmera frontal. A bateria também levou uma melhoria, que possui agora 4100 mAh, se comparado com a versão atual, o Redmi Note 3, que possui apenas 4000 mAh. E outro detalhe não menos importante está no sensor de impressões digitais, que continua aí na parte traseira, na versão mais nova do dispositivo. Outros detalhes que eu destaquei aqui no site também, sobre o anúncio do aparelho, é que ele roda o Android Marshmallow com a MIUI 8, que é a MIUI, a interface de usuário da Xiaomi, mais recente aí, que inclusive foi lançada recentemente aí para o público geral. Você que tem um aparelho da Xiaomi insuportado, você pode atualizar aí do MIUI 7 para o MIUI 8. Enfim, pessoal, o aparelho já vai estar disponível aí no dia 26 de agosto, amanhã praticamente, daqui a algumas horas, e nas cores prata, ouro e cinza escuro. O preço, vamos para o preço, que é o que mais interessa, e os preços são mega interessantes. A versão mais básica do aparelho aí, de 2 GB, com 16 GB de armazenamento interno, vai custar cerca de 135 dólares, mas esse preço inicialmente pode chegar até 199 dólares nas lojas online da China, inclusive a Banggood, que é uma loja chinesa aí, que tem parceria com o meu smartphone, inclusive foi ela que cedeu esse aparelho para a gente, fazer análise, e foi ela também que cedeu a pulseira inteligente da Xiaomi, ó, Mi Band 2. E voltando ao assunto, a versão mais parruda, né, com 3 GB de memória RAM, com 64 GB de armazenamento interno, vai custar aí cerca de 180 dólares. Mas, esse preço pode chegar até 250 dólares nas lojas online aí da China. E, ainda assim, 250 dólares por um aparelho dessas configurações, é realmente uma boa opção, um bom custo-benefício aí, para você que não quer pagar muito em um aparelho Android. Eu vou dar mais informações, mais detalhes, assim que o aparelho foi disponibilizado na loja, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo já, para vocês quiserem conhecer mais o aparelho lá na loja, porque, recentemente, ele vai ser disponibilizado daqui a algumas horas. E, assim que a loja disponibilizar o aparelho, aí o novo modelo para a gente fazer análise, eu publicarei uma análise aqui no canal. E é isso, quem gostou do vídeo, dá um like favorita. Até a próxima! E, assim,